Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando for analisar um site, eu nem olho o site, a primeira coisa que eu vejo quando alguém me manda um site é colocar dentro de uma ferramenta de análise de tráfego, porque com análise de tráfego eu vou conseguir fazer o seguinte, eu vou conseguir identificar uma coisa que é muito importante, que é estrutural dentro do projeto. Isso daqui, para mim, não resolve muita coisa, eu vou olhar aqui, não resolve muita coisa, eu preciso saber primeiramente se a estrutura desse projeto está certa, se a estrutura estiver certa, beleza, todo o resto tem jeito, mas se a estrutura estiver errada, eu não tenho o que fazer, eu vou perder meu tempo. Então quando a gente coloca dentro de uma ferramenta de análise, a gente já vai conseguir ver várias palavras que estão posicionadas e apontadas, como é esse caso aqui. Como é classificado as palavras apontadas e as palavras posicionadas? Quando as palavras estão em uma posição muito ruim, tipo assim, na posição 100, na posição 80, na posição 90, isso daí são palavras que estão indexadas, entendeu? O Google tomou ciência delas, mas o Google não deu nada para ele, entendeu? Não deu nada de relevância. Então a gente sabe que o Google encontrou. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, depois que ela está indexada, ela pode estar apontada. O que é apontada? Ela está na posição 20, na posição 30, na posição 40, na posição 50. Essas palavras, quando estão nessas posições, significa que o Google encontrou, mas ela precisa de muitas coisas para poder subir ainda. Uma das coisas principais para poder analisar é se a palavra que está posicionada está dando match com o conteúdo que está sendo exibido. Antigamente não era assim, mas agora é. Foi por conta disso que eu perdi o projeto lá do LOL. Justamente por conta disso. Porque não existia essa atualização quando eu fiz o projeto. Aqui, no SEMrush, eles até colocaram aqui o Intent. Ele mostra qual é a intenção de busca. Beleza? Então assim, depois que vocês pesquisam sobre isso daí, o que é a intenção de busca, aí que você vai encontrar mais informações. Mas basicamente é, se o cara coloca aqui, ó, Parol Santander, e quando ele procura, ele aparece um e-commerce, um exemplo. E-commerce, e-commerce. Vou fazer uma coisa melhor. Vou botar aqui, notebook. Ah, eu quero posicionar para a palavra notebook. Quando ele bota notebook, o que que aparece aqui? É um e-commerce? É um e-commerce? Esse daqui também é um e-commerce? E esse daqui também é um e-commerce? Tudo e-commerce? Eu sei que o Google quer mostrar um e-commerce. Ele não vai mostrar nada diferente do e-commerce. Então não adianta eu fazer texto, não adianta eu fazer nada. Ele não vai posicionar a palavra notebook para algo que não seja a categoria de um e-commerce. Porque de acordo com ele, a intenção de busca do usuário é para esse item. É o que ele quer. É o que ele busca. Entendeu? Se você quiser aprender a criar, posicionar e lucrar com o site de afiliados, clique no link aqui da descrição e acesse o meu treinamento gratuito. Te espero lá.